Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins do UltimaNada, deixa o likezinho, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça gente. Então lembrando, a Epic Games tá dando um jogo grátis todos os dias, a gente vai até mais ou menos dia 7, tem mais de uns 10 dias, será que tem aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha pra gente ver aqui o início. A gente vai ter um jogo grátis aqui ó, vai até dia 7 de janeiro tá? Então todo dia até 7 de janeiro, você pode clicar aqui ó, primeiro você baixa o Launcher da Epic Games tá? Quando você baixou o Launcher, você vai ter uma série de jogos que você vai poder baixar, nessa semana aqui tá? Todo dia tem um jogo grátis, mesmo que você não queira baixar o jogo, você pode obter, tá? Pode dizer que quando é escuro assim pra mim, é que eu tenho o jogo mas não baixei tá? E depois você pode jogar futuramente se você achar legal, beleza? Então você vem aqui em Story tá? E vamos ver qual o jogo que tá dando hoje, ontem eu fiz o vídeo e ficou mudo, porque o que acontece? Como algumas músicas tem direito autoral, eu vou rodar aqui ó, ó lá, obter né? Grátis, cliquei aqui, vai ter aqui ó, uma introduçãozinha. E vou deixar aqui aberto, tá ó, Solita, Solita Irica, leve o combate do RPG à progressão desafiadora de um Roquelic para um novo lugar. O mundo do jogo de paciência, usando uma variedade de itens e feitiços mágicos em frente a uma horda de inimigos em constante mudança e derrote. Custa R$20, tá? Mais aqui já consegui grátis. Eu vou com alguém obter aqui ó, tá? Obter aqui. Vamos ver se o jogo é bom né? Como é grátis, a gente baixa, depois faz parte do seu launch aqui ó. Place order né? Clico aqui. Thank yous. Beleza? Já faz parte da nossa biblioteca. Você vem aqui ó, antes de rodar aqui ó. Vamos localizar ele aqui ó. É que a corda tá ficando grande aqui o negócio hein? Tá, então aqui tem vários jogos que eu tô baixando aqui ó. Então mesmo que eu não venha jogar, né? Ou já no futuro. Aí eu só venho clicar aqui em instalar. Beleza? Então tá, ele tá por aqui ó. Aqui ó. Tá? Só instalar. Beleza? Então vamos rodar aqui rapidinho aqui o trailerzinho. Vamos ver qual é o que é desse jogo aqui. Clicar aqui. Vou dar um play aqui. Deixa eu maximizar aqui. E vamos ver o que seria isso aqui ó. Olha lá. Solitairica. Solitairica. Um baralho. Tá. Hum. Tá, é um jogo de carta. Tá? Né, possivelmente de carta e você fazer as missõezinhas ó. Bom, quem tiver criançada aí gente, quem tiver filho, filha, primo, priminha aí, quiser jogar ó, deixa ele jogando isso aqui ó. Tu vai ter em inglês né, provavelmente, né? Não vai ter em português, tá? Mas, como é um jogo de carta, não vai ter muita, olha lá. Battle. Hum. Interessante. Deve ter algum tipo de aventura no meio. Tá? O pessoal falou que o joguinho é legal. Pra quem mais, quem curte esse tipo de jogo, tá? Não é ruim. Tá? Opa, deixa eu fechar aqui ó. Isso aí, tá aí o jogo. Beleza? Então deixa o likezinho aqui. Lembrando gente, hoje eu vou fazer uma live de um jogo que eu baixei ontem, que eu achei interessante. Pena que não vai estar à minha disposição. Que é um jogo de sobrevivência, quer ver ó. Isso aqui não, Inside não é. Então a gente vai trazer assim. Lembrando, segunda, quarta e sexta, a gente tem live sempre do Warframe, tá? E de terça e quinta, em StrassLive, esses jogos que eu estou baixando aqui. E também de Cyberpunk, tá gente? Eu quero pegar aqui ó. Vai ser, vou até mostrar pra vocês aqui, que eu vou instalar. Pra vocês entenderem até como funciona essa mecânica aqui ó. Inside não é... Vamos pegar aqui ó, não, desses aqui... Que é um jogo de sobrevivência... Ué? Peraí. Tá aqui ó. Não é nenhum, esse aqui. Esse alien que é legal, que eu baixei também. Não é esse aqui também, o do bus. Não é esse aqui. Elite. Inside. Inside é um de oceano, que é de sobrevivência. Vamos só rapidinho aqui, só pra poder mostrar aqui ó. Aqui ó. Esse aqui ó, tá vendo aqui ó. Deep. Tá, esse jogo aqui eu vou acabar instalando, tá? Eu vou colocar aqui, instalar. Na minha pastinha aqui ó. Vamos ver quantos jogos vão ter? Pra gente ter uma ideia, vamos subir aqui ó. Tá, então aqui ó, a partir desse momento aqui gente, tá? Eu tô, como o jogo é grátis, aí vocês, qual o processo? Eu peguei esse jogo aí, vou pegar daqui um mês, dois meses, três meses. Você clica aqui em instalar, tá? E aí você vai vendo aqui a sua progestão. Deixa eu só pegar aqui ó, pra vocês verem ó. Tá, vamos ver o jogo desse aqui, qual que é... Ah, esse aqui ó. Deixa eu se mostrar aqui. Não. Não. Não é, mas vai baixar. Deixa eu colocar aqui em Story aqui ó. Em a biblioteca. Então é o seguinte, depois que eu obteve ele, vamos lá, sair daqui. Vai filhinho, roscou? Tá vendo ó. Aí o que acontece? Quando a capa dele fica assim, escurinha, tá vendo que ele tá preenchendo aqui ó. Ele vai fazendo download e vai baixando. Não vai ser tão difícil não, tá? Mais do que saber punk, né? Então, já viu né gente? Então, aqui só tem a sua playlist, né? Que tá carregando aqui, que eu apertei alguma coisa que eu não sei o que que era, tá? E aí ele vai instalando aqui. Beleza gente? Então deixa o likezinho no vídeo aqui. Lembrando que a gente vai ter... Ah, ele já tá instalando. Olha lá. Tá vendo ó. Então, pra gente entender. Quando ele tá clarinho assim, ó. Já tá com a marca, né? Do jogo. É sinal que eu baixei e tá no meu computador. Tá? Quando tá escuro assim, é sinal que eu obtive o jogo, tá vendo ó. É grátis, eu obtive, mas não instalei ainda, tá? Então você pode tá fazendo o que? Se você não tem uma HD muito grande, você joga o jogo ali, bacaninha. Não quer mais vir aqui ó. Depois você vem aqui ó. Tem como desinstalar. Tá vendo ó. Pode desinstalar, tá? Mesmo desinstalando, o jogo vai voltar a ficar escurinho. Mas pode jogar futuramente se você vai ficar interessante. Falou gente? Então deixa o likezinho no vídeo. E lembrando que a gente vai ter essa live hoje aqui, à noite. Valeu pessoal, até mais. E deixa o like no vídeo. Até mais.